Sr. Mazur, como se entende o ambiente de reunião de avenda? A medida de risco, o BBO, tem um 7%. O outro, é uma medida mais, o que eu espero, se eu quero que você tenha a decência de manter os gastos no mesmo nível de 2023. A gente se nota, olha, esses 68 milionais de aumento de gastos estão mais que o que não está por bancos de recaudar via BBO. Então, a medida aqui não é necessária, e isso realmente eu quero explicar o Ministro de Finanças na Riva, e também nós temos que ter base o que é 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 a redorado, no mercado local. Deve ter madura de 5% a 5.5% financiado, e o que está refinanciando no mercado local está a 6.5%. E continua assim aqui, R$413 milhões que está refinanciado no mercado local agora, e está sacando R$400 milhões da parte produtiva da nossa economia, da liquidez, e não somente se está em termino de bono, se tem algum trabalho de 20, 36, cada arubiano paga R$1.100 milhões extra para o ano de interesse. Então, se você quiser 1.5% de aumento de interesse do financiado no mercado local, vai significar R$1.100 milhões de interesse para cada arubiano. Então, realmente é a direcção da minha pergunta, não? Então, com o governo, com que cara o governo também impõe uma medida, enquanto a mesca vai voltar esse gasto na troca. Se é seguro, não está aceitável, e realmente é o nosso enfoque da nossa fracção. Quem espera de seu major durante a votação? Não está definitivamente contra a lei aqui, é injustificável. Por motivo de não mencionar que é bom para o bingo, mas a medida também é o bom meta se gasta a placa. Se é uma pedir um detalhe, milhão para milhão, e aqui o governo também gasta mais. Também é um ponto do Ministro de Finanças, se é notado, está negligente, de queda sem bem-estar, e assim é caso para o RAF. Porque a gente não pode refinanciar, nos devem via Rolanda, no interesse mais bom, escapando cheio de R$10 milhões para a área, sem recorte e sem mais medida. Então, realmente aceita é o que a gente quer dizer do Ministro de Finanças. O que está acontecendo? Para o que é a direção aqui? E se realmente não está querendo estar justo para bater o povo com medida, mientras bota a risa para o gasto. Temos um acordo, o momento de passar a Misha Raymond de Raiz, ela não é tirar um jab em direcção de sua própria. A minha irmã de qualição, o ministro de Finanças, se ela passa a mim, o que é o que está acontecendo? Dê uma reacção de alguma coisa? É, mas é algo mais positivo. Realmente, nós estamos aqui trabalhando duro. Para a curva 13, nós ponenciam, a senhora Raymond, líder da direcção de Raiz, vingou uma peticão para a Locopedi da AZV. Uma moção, nós temos agora até um desejo para o governo atual, de um seguinte reunião, um ano depois, ela me realizou que o governo não há assim nada. Então, a mesa encarga para mim que cambie de lei. E, basicamente, ela adunou um ultimátum após o que passa a mim lei, após a mim não posso sustentar essa aqui. Então, um novo desenvolvimento da coalizão. Nós realizamos também com a primeira reunião com o ministro de Finanças, o senhor Romano Maduro, e o ministro de Economia, o senhor Romano Maduro, e o ministro de Economia, Joffrey Weaver. Então, nós estamos agora com um dia um tiquito turbulento da parte da coalizão. E aí E aí E aí